A construção civil, meu povo, vem crescendo aqui no Estado e a busca por capacitação nessa área tem sido constante. Aqui na Paraíba, muitas pessoas estão optando por engraçar nesse segmento. Veja a reportagem que eu preparei para você. Os pequenos negócios da Paraíba se mantêm em destaque na criação de oportunidades de emprego formal aqui no Estado. E é com um pé no presente e outro no futuro que o estudante Lucas Leandro constrói a realização de um sonho, se formar em técnico de edificações. Eu tenho que colocar para frente a nossa geração, entendeu? Eu vejo que isso daqui é um serviço muito necessário, onde cada vez mais, onde tiver capacitação para o serviço, a gente vai ter um futuro muito melhor, né? Minha expectativa está totalmente alta, porque é um mercado bem aquecido ainda. Eu espero que todos venham fazer esse curso com a gente aqui e podem vir, porque trabalho com certeza está tendo para todos nós. A formação é importante para que o profissional tenha conhecimento técnico sobre a construção, normas e regulamentações. Depois disso, o próximo passo é buscar experiência na área, trabalhando em empresas, em obras públicas ou privadas. Isso ajudará estudantes, como a Edilma, por exemplo, a adquirir conhecimento prático e a se familiarizar com a rotina de trabalho de um profissional da construção civil. É uma área que está sendo muito boa, estou gostando muito em relação a conhecer mais, se aprofundar mais nela. A construção civil realmente vem se desenvolvendo, vem crescendo cada vez mais e demandando profissionais qualificados. Uma boa qualificação, um bom conhecimento, onde eles possam desenvolver todas as atividades sem que haja necessidade de prepará-los na própria obra. Eles já saem prontos, já saem capacitados. É tanto que nós preparamos esses estudantes, esses futuros profissionais para o mercado e já entregamos esses profissionais de modo que eles já chegam operacionalizando todas as ações da construção civil. A busca de jovens por profissionalização nesta área está em crescimento aqui no Estado. E não é à toa, o ramo de construção civil se mostra promissor. Os pequenos negócios foram os principais responsáveis pela criação de novas oportunidades de trabalho na Paraíba. Com saldo positivo de 3.816 vagas nos cinco primeiros meses do ano. E não para por aí. É o segmento da indústria paraibana que mais cresce, que mais gera emprego. Nós temos hoje uma média mensal de saldo positivo de 800, 700 empregos. Chegamos a 50 mil empregos gerados. Esse número do Cajé é de maio, tá? Isso é superior 20% a, por exemplo, Rio Grande do Norte, que tem PIB, superior um pouquinho acima da Paraíba. Representa praticamente 10% do emprego do Nordeste no setor da construção civil. Entre janeiro e maio deste ano, os pequenos negócios apresentaram saldo positivo de 9.454 postos de trabalho, com destaque para a construção civil. Já as médias e grandes empresas encerraram o mesmo período com saldo negativo de 5.121 postos de emprego. Esse crescimento da indústria da construção civil, ele já vem se desenvolvendo há um longo período. Nós tivemos aí, desde 2008 aproximadamente, nós tivemos um grande desenvolvimento na área da construção civil. E aí ele foi se desenvolvendo até o advento da pandemia, da Covid-19, que ocorreu, que deu uma parada. Mas, sim, após isso, mesmo assim, nós continuamos em desenvolvimento da construção civil. E a especialização, a capacitação, cada vez se faz mais necessária, né? Porque antigamente, como a gente sabe, o pedreiro, por exemplo, não era necessário, um médico de obra, que ele tivesse ali a formação, uma capacitação, uma profissionalização. Hoje isso ainda acontece em um número menor. Mas o mercado de trabalho, o mundo do trabalho, como é o novo termo que tem que chamar, exige que o profissional esteja preparado, porque hoje, na construção civil, existem vários nixos, várias áreas que ele vai atuar. Além de gerir aquela obra, tem que lidar com vários fatores. Então, essa escola que a gente esteve, inclusive, prepara, desde a adolescência, esses jovens para entrarem, né? Para conseguir uma oportunidade. E as empresas já buscam, até mesmo, essas escolas de profissionalização, essas faculdades, já com as demandas. E, nesta reportagem, a gente viu que a demanda aqui no estado da Paraíba está cada vez mais alta. Então, é uma área promissora demais.